Socorro! Socorro! Ai nossa, que tédio! Mas pode socar alguém aqui! Eu não posso socar? Não, pelo amor de Deus! Socar, tocar, socorro, nerd! Qual forma do meu óculos pra enxergar as coisas direito? Tá parecendo Bete a Feia! Toda hora eu caio no limbo, entendeu? Aí eu uso esse óculos! Se eu utilizar, eu saio pra dirigir! Tá parecendo o quê? É muito boa essa novela! Só que depois ela fica bonita! E Bete a Feia! Ó, aquelas bocas! Foi, beijo várias bocas! Eu vou te levar pra Bela Musa, cadê Bela Musa? O que eu fiz agora? Chama ela! Chama ela lá! Vete a Feia! Você é inveja filha! Eu tenho culpa que vocês não são tão belas quanto eu! E aí só no final vai ficar linda! Vai! Mas já tá tirando! Vou levar ela no meio da rua! Que isso? Não pode Se bater na amiguinha na praça! Ah, ela tá me chegando de feia! Ela tá fazendo bole! Não, não, eu vou resolver! Ela tá fazendo bole e tô fazendo bole! Eu vou fazer um B.O. Pera, a gente quer empurrando essa louca! Tem que dar agonia ficar presa! Eu sou indomável! Ah, pronto! Sai! Não vou soltar! Muita agonia, velho! Tá muito abusada! O que que eu fiz? Só dei um soco! É alguém que tava me chamando de feia! Ai, socorro! Aonde? Aonde? Tô todo mascarado! Tô na rua da agência do carro! Tô voltando pra praça! Passa aqui na frente! Tá querendo me passar, tá ligado? Tô na... Assessoramento praça! Pontua arma pra mim! Isso! Assessoramento é praça! Aqui atrás! Dois carros agora! Tô na loja! Na loja! Meu Deus! A polícia tá vindo atrás! A polícia tá vindo atrás também! Vai! Leva tudo! Meu Deus! Sai em tudo! Direita! Direita! Nossa, eu tô de X6! Nossa, são três carros! São três carros! Três carros atrás de mim agora! Olha, mulher! Atira! Eu tô de AK! Atira aqui! Tô subindo pro banco central! Beleza, avisando! A polícia vai entrar até o meio meio! Aqui, Luna! Aqui, Luna! Já deitei em um! Tá, onde é? Priscilão? Tô subindo pra rua do posto agora! Polícia atrás! Ai, não bate em mim, pô! Sobe, sobe, sobe! Subi, subi, sobe, sobe! Aonde cês tão? Fala pra mim! A polícia tá comigo! Luna! Vai, vai! Dá pra atirar! Dá teus pulos, dá teus pulos! Priscilão, atualiza! Cês tão aonde? Banco central! Banco central! Tô subindo! Beleza! Beleza! Que carro cê tá? Tô num carro azul, Mercedes! Tô na frente de vocês, ó! Beleza! Luta contra a polícia! A gente precisa pegar a polícia agora! Passa com o botão! Tentei bala neles! Vira esquerda, beleza! Vira esquerda! Mete bala, mete bala, mete bala! Tão me acertando, eu vou ter que parar! Vou pegar um PM! Tá conseguindo, mano! Tá pegando as balas! Esse atrasa ainda, gente! Eu senti que eu tomei tiro! Tô tomei também! Desceu os que me fuciam, velho! Forou o pneu nosso! Tá, vou parar, vou parar! Ai, caramba! Corre, 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 gente! Vou ao de cima da lojinha! Atrasa a lojinha do box central! Tô falando sem bala, velho! Lógica não sempre faz! Põe máscara! Rápido, rápido! Tô muito mal, tô muito mal! Vem comigo, vem comigo! Ai, cai, cai! Quase cai, quase cai! Tô indo, velho! Gente, o pneu apurou! A gente tá esperando a linha pegar o carro! Preciso de ajuda! Preciso de reforça! Segura! O cara lá eu deitei! O... 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 Pelo... Tem um pulo em mim! Quem tá aí embaixo? Vem pro carro, vem pro carro! Vem pra rua! Preciso de ajuda, preciso de ajuda! Vem pro carro, Cristal! Vem pro carro, vem pro carro! Ele tá atrás de mim! Vou cair, vou cair! Entra no carro! Peraí, eu tô de casa! Não, não vou entrar não, eu tô de casa! DESCADES! Lá na esquina tem um! Derrubei! Tem um porra aqui atrás! Tem um porra! Tem um porra aqui atrás! Pega um porra! Pega um porra do carro, pega um porra! Pega um porra do carro! Eu tô dentro da lojinha. Vou pegar o alto, vou pegar o alto, vou sair da esquina. O pulo tá aqui, preciso de ajuda, preciso de ajuda. O pulo tá aqui. Não é, Vete, não. Pula tá aqui. Segura ele, Cristal, dá tiro pra ele não entrar. Não, ele tá na porta, pô, eu não vou ter como. Ah, eu vou pegar ele, vou pegar ele do alto, não, vou pegar ele nas costas. Cai. Droga! Não! Copom, QR, copom. Não vou mais dirigir essa procura desse X6. Acho que eu derrubei uma. Pior que eu não sei, não tem como ver se eu tô com pouca vida ou muita. Ih, tem alguém caído aqui. Será que é o PM? É o PM. Finalizada quem? Finalizada PM ou finalizada nós? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, meu. Quantos PM tem? Cinco PM. É capaz de a gente ter levado, hein? Capaz de a gente ter levado. Finalizada negativo. Ih, tem PM ainda. Boa, o PM tá caído ali, ó. Boa. Ela sabe onde eu tô. Pô, não para de mexer, eu não consigo ver a porta. Para de andar pra lá, meu Deus! O PM tava de pistola, ele mandou bem ali. Meu Deus, para de andar pra lá, eu quero ver a porta, desgraça. Não foi nem como ela largar a arma. Oh, meu Deus! Ai, Deus. Tô ouvindo o Steve digitar, pô. Meu Deus, eu tô empurrando o troço agora. Vou iniciar um roubo aqui. Quem? Eu tô indo até o cofre. Ui, ui, eu não consigo ver! Isso! 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 É Ivete! É Ivete! É Ivete! É Ivete! É Ivete! Boa, Badivas! Boa, Badivas! Boa, Badivas! Uh! Caramba! Será que deu bom? Será que deu bom? Será que deu bom? Mas não finalizou ainda, pelo visto. Tô ouvindo serene. Por favor, que seja essa amor. Ih, coi de amor! Quem que é essa aqui? É a Alicia? Não. Priscilão. Eu, Badivas! Ha! Ha! Caramba, tá tomando tiro de vários lugares, gente? Eu acho que eu derrubei aquele lá na esquina. Só que eu vi um cara com escudo. Então, eu fiquei na dúvida se o escudo tava de pé sozinho ou se tinha gente do lado. E falei, meu Deus, socorro! Só pelo menos que eu não sabia quanto de vida eu tava, entendeu? Aí eu não... Isso que é ruim. Não consigo, pelo aquele coraçãozinho embaixo que mudou ali, eu não consigo saber se eu posso arriscar mais, sabe? Provavelmente eu já tava com muito pouca vida. Por isso que eu já tava meio assim, não sabia o que eu fazia. Nossa, aquela hora eu caí do carro... Eu saio... Eu tenho mania de sair do carro em movimento. Tô comendo desesperada. Falando, você tá bem? Eu tô ótima. Eu tô... Tô parecendo bem. Tô chorando uma caixa verde aqui, ó. Tô bem pra você? Não tô bem! Tô bem porque deu bom, deu bom, deu bom. Caramba, ganhou as armas do SPM. Ah! Quem tava perseguindo o Priscilão agora? Fiquei curiosa. Nossa, aquela X6 é muito boa, mas eu vou ter que comprar outro carro bom, gente. Meu Deus do céu. Aparecer a porcentagem 39, eu não reparei, gente. Quando tá no meio da ação, eu tenho que olhar e na hora aparecer, entendeu? Eu tenho uma posição pra que meu P2, que no caso é Luna, ela consiga atirar nos policiais. Eu tenho que cuidar o carro, que é uma... horrível a X6, é horrível. É muito ruim dirigir, juro por Deus. Muito ruim. E eu tenho que... Se eu for parar, porque eu tava só de AK, porque eu não tenho como atirar de AK de dentro do carro. Então eu tenho que parar um carro de um jeito que quando eu for sair, eu fique protegida. E vocês viram que eu saí meio que... eu virei de frente, entendeu? Que quando eu fosse sair, eu tinha cover daquele lado. Se bem que eu caí no meu barranco lá. Desbaldade agora, tô alegre. Ai meu Deus, tô feliz. Ninguém vai chamar o Samu pra mim, não? Samu, por favor, Samu. Será que é uma tecla da esquina? Gente, eu vi ele caindo bem na hora que eu atirei. A não ser que a Luna estivesse do outro lado atirando. Eu não vi, deixa eu preparar a Luna. Será que ela chamaram o Samu? Ou não deve ter Samu na cidade? Não tem Samu. Não pode me carregar não, será? Ela pega tudo que eu tenho. Ai, minhas boi divas. Eu preciso de um carro grande. Grande não. Eu preciso de um carro de quatro lugares que seja bom de dirigir. Apenas isso. Apenas isso. Porque carro bom de dirigir, eu já tenho o que é o Corvette. Se bem que ele desapareceu da minha garagem, mas deve ter dado algum erro. É uma ação de rua? A gente é especialista em ação de rua. Juro. A gente faz lojinha até. Banco, a gente ainda não ganhou nenhum como facção. Mas ação de rua? Acho que ninguém tem um índice tão bom de ação de rua quanto a gente. Ficou Ivete e Priscilão. Eu não vi para onde foi a Luna e ela não estava respondendo mais. Então acho que a Luna caiu para aquele PM que estava na esquina que eu deitei. Quem é essa aqui? É Ivete? É Ivete. E a minha calma foi boa que eu dei antes de cair ali. Que o cara estava entrando na lojinha. Levanta ela. Rápido. Vem gato. Vem aqui dentro. Que que é isso? Meu Deus. Que isso? Eu estou vendo um gato. O que está acontecendo? Meu Deus. Eu acho que eu estou ficando é louca. O que que está acontecendo? Meu Deus. Vem aqui. O que que está acontecendo? Alguém vem. Meu Deus. Agora pode ajudar os outros sobreviventes aí. Aqui ó. Vem cá. Tem um aqui ó. Ai como é louco. Vocês pediram pedagiar? Não precisa. Gente o que aconteceu? Muito tiro. Muito tiro. É mesmo é? Pelo visto deu bom? Deu. Bom dia você. Aquele cara está passando por aqui ainda? Então. Não sei. Ele passou aqui e viu que teve uma ação. Tinha três. Tinha duas Porsche me seguindo velho. Como assim? Duas Porsche me seguindo. Cada Porsche com dois caras dentro da armada. Apontando a área para me parar o carro. Eu não parei. Aqui ó. Encontrei um cara no beco. Eu não sabia quem estava na ação. Eu matei ele velho. Ele estava vindo atrás de mim esse cara. Um cara de azul né. Era o cara da Porsche. Ele desceu do carro e foi atrás de mim. Só que ainda bem que saiu. Pera aí. Esse que está no beco? É. Não sei ó. Vem cá. Ele está de azul. Vem cá corre. Ele levantou a mão que não sei o que. Não sei o que. Mano eu só dei tiro. Porque eu não sabia quem estava na ação. Tinha uns cara com umas máscaras de curva atrás de mim velho. Uma Porsche. Uma Porsche. E ele passou aqui agora. Um cara de curva. E foi o mesmo cara que tentou assaltar a Luna. Mesma máscara né. Não sei quem é o cara. Espera que eu estou passando aí. Não sei o que é esse maluco. Aí revista ele ver a identidade dele pô. Eu não vou fazer porque eu não lembro o que aconteceu né. Revista ele olha só eu não lembro o que aconteceu. Como é que vai saber a identidade? Tem que abrir o bolso dele aí e só mentalizar uma luz aí em cima. Eduardo Barbosa. Como a gente vai embora? Boa pergunta. Tem um carro ali em cima. Eduardo Barbosa, 27 anos. Tem o meu carro está aqui ó. O carro da pistol está aqui em cima ó. Meu carro? É. Só eu não lembro das coisas? E você e a Luna eu acho que foi a batida. Mas mudou? Mudou isso? Como assim? Porque você só esquece se você vê a luz e eu não vi a luz. Você só esquece se você for finalizada. É. Exatamente. Eu lembro de tudo pô. Tem certeza? É. Como você não foi finalizada você consegue lembrar de algumas coisas. Quem está andando no beco? Tem alguém andando no beco. Eu e a Luna estão no carro. Não estou aqui também não. Quem está indo na direção do carro? É eu não. Sou eu. Eu estou aqui. Nossa que eu vi branco. Pegou o carro dela? Que susto. Você está mexendo no meu bolso né. Tá aqui comigo essas coisas. Me dá. Tá vem aqui. Não sei se não vai continuar viu. Você que pegou as coisas da Luna ou? Tá comigo já. Ah eu ia te falar. O carro total está aqui. 11 mil também. 11 mil. Vocês estavam com 11 mil. Deixa eu falar. Vocês são... Meu Deus do céu. Caramba galera. Eu acho que eu peguei... Foi eu que peguei daquela esquina ali? Foi eu peguei... Você pegou da esquina eu peguei o que te pegou e peguei um aqui embaixo. Eu peguei um aqui atrás também. Tomei muito na costa velho. Agora eu sei se foi eu que matei esse aqui ou foi a Ivete. Com 40 balas aqui na cama, Matheus. Mulé, me atiram de 3 lados em cima de mim. Nossa, veio muito tiro velho. E eu já estava ruim porque eu tomei um soco. Quero saber quem é aqueles caras. Ah Priscilão, qual é? De novo, de novo. Aí, entra pro carro. Eu estou sem bala velho. Eu estou aqui. Nossa, quebrado. Esse cara de novo passou. Vou arrumar aqui o carro. Esse cara de moto. Eu estou sem bala velho. Quer que eu dirija? Priscilão, você está com que arma? Estou com pistola. Estou com 10 balas. Tem bastante arma aqui gente. Tá, mas deixa eu dirigir porque eu estou de a capo. Não pode. A gente vai ter que resolver isso aqui. Mas a gente tem gente passando mal. Eu estou muito ruim. Eu tenho que pegar. Tá energético na casa. Toma menos pra tomar. Eu tenho muita arma, é melhor não perder. Vamos embora. Eu também estou com arma aqui. Vamos guardar. Eu estou com uma M4. Estou com duas locks. Tá, peraí. Cadê a Luna? Estou na casa da Alicia. O teu carro. Eu não consegui pegar a M4 nenhuma. Mas peraí. Fiquei atento porque o cara é capaz de vir atrás da gente, tá? É verdade. Estou armado, relaxa. Está para derrubar. Está de moto. Estou de pistola. Estou de pistola. Mano, eu estava com 70 balas. Foi tudo. Não, eu também, amor. Eu tenho bala aqui. Eu tenho mais de 6 aqui. Estou com 200 balas de glock. Eu preciso de glock. Eu preciso de bala de glock. Como é que está o headshot? Está penetrando? Ah, tá. Eu só dei uma. Eu dei uma só também. Foi blue.